Velho decrépito, maldito intrometido, tirou a minha mãe da cadeia só pra infernizar minha vida. Maldito doutor Ernesto, maldita seja minha mãe. Maldito todos! Quem é? José Miguel. Entre. José Miguel, que grata surpresa. Pensei que já tinha até esquecido que eu existo. Só vim lhe dar uma ótima notícia. Essa tarde, sua mãe foi posta em liberdade. Eu já sabia. O delegado Toledo veio aqui pra me dar a boa nova. E você, como ficou sabendo? Fui ver o Sabino e naquele momento chegou o doutor Ernesto com ela. José Miguel, temos que comemorar. Vamos jantar fora, depois voltamos e brindamos com champanhe. Não, desculpe, Ivana, mas esta noite eu vou trabalhar numa solução pra resolver o problema da água. Eu entendo, mas não pode desprezar uma taça de champanhe, não é? Deixa pra outra ocasião, porque com sua gravidez, não convém você ingerir álcool. José Miguel, você não percebe? A tudo me responde não. Eu tenho tentado ser paciente, mas... O seu desprezo magoa os meus sentimentos. Ivana, entenda, eu estou passando por um problema muito difícil. Ai, tem razão. Me desculpe, Po, me comportar de maneira tão egoísta. Não, não tem problema, não tenho nada que perdoar. Não, seu desculpe. Pois logo, logo sairemos desse rancho imundo. Então, você vai se dedicar a mim de corpo e alma. A mim e ao nosso filho.